E o governo alterou quatro decretos sobre o uso de armas para reduzir a burocracia e aumentar a clareza das normas. Uma das medidas possibilita que profissionais com direito a porte de armas, como forças armadas e policiais, possam adquirir até seis armas de fogo de uso permitido. Outra mudança é a regulamentação do registro, cadastro e aquisição de armas por parte dos colecionadores, atiradores e caçadores.